Música Olá malta, bem vindos a mais um ensaio do Carlinho TV Hoje trago-vos aqui um Mercedes AMG, que é o C43 Cabrio É um quadro de lugares, tem uma bagageira que fica um bocadinho comprometida com o facto da capota quando desce fica lá atrás repelhida E não é tão fixe como um copé, convenhamos, mas também não podemos querer tudo A capota é de lona, portanto arruma-se de uma maneira bastante compacta Eu acho que até que tem uma certa vantagem, que é o facto de, como temos aqui uma capota de lona que não é tão bem sonorizada como o ar de top, portanto a versão Coupé Vou oferecer mais aqui estes RAP, que faz ele, que são, pronto, é talvez para mim o aspecto terminante aqui do C43 Porquê? Porque não é um C63 AMG, que é o V8 Biturbo Este é só um V6 3 litros, com 367 cavalos E vocês podem achar, ah pá, então mas o classe A, o CLA, com o seu 4 cilindros 2 litros turbo, faz mais potência do que isso E é mais barato, e é mais barato Meus meninos, vocês têm toda a razão Eu também fico um bocado na dúvida porque é que este V6 faz menos potência do que o 4 cilindros Fico também confuso, porque é que a gente haveria de gastar, se calhar, mais 13 mil euros Dos quase 70 mil euros que custam um CLA ou um A45 Para este C43 AMG Consumos assim anunciados são 8, eu faço instantâneos de 10 em autostrada em 9ª velocidade 9ª velocidade, atenção, este carrinho a 120 vai ali a 1.800, 1.780 rotações por minuto Portanto, já dá para ter mais ou menos ideia do estradista que este Nino é Agora, o que este carro é fixe é isto Eu acho que isto não cansa É que não cansa É que eu ando o dia todo nisto E eu, pá, está bem, vamos embora É para fazer pipocas, vamos fazer pipocas E isto é o som que o A45 não tem Porque tem muito escape trabalhado Porque aquilo é um 4 cilindros Este, pá, tem aqui mais qualquer coisa que tem um motor Zorro V6 com 3 litros Acho que faz um barulho natural que para mim acho que é mais encantador que um 45 Sendo isto um estradista 4 lugares, normalmente estes cabrios, os 4 lugares são inúteis ali atrás Este, por acaso, já andei ali com dois adultos atrás, com um sorriso imenso, claro, porque vinham contentíssimos de gravar aqui com o escape Até que houveram, tem aqui um espacozinho e tal e dá tudo bem Agora, o que eu encontro de problema aqui nos cabrios de 4 lugares é a quantidade de vento que entra aqui para dentro O facto de não haver aqui uma rede Atrás da malta que vai aqui à frente Condiciona um bocadinho A utilização deste carro em coisas que não sejam Marginal Cascais a 45, 50 a hora E uma pessoa queira fazer autoestrada a 120 Não, não é, não dá Não dá Confortos, pá, isto é É um classe C É top Qualidade top Interiores top Posição de condução Pai, agora esta posição de condução Portanto, eu vou Pô, bem sentadinho aqui nestas baquês Não são baquês mas parecem, pá Porque abraçam-nos aqui o nosso tronco Bom suporte Tem alcantara no meio para a gente não andar aqui a deslizar no banco Depois o volante também tem aqui a base plana E alcantara aqui onde se pega também Excelente Temos aqui duas patilhas atrás do volante para fazer as nossas passagens de caixa à Fórmula 1 Estou a brincar Mas pronto, sendo aqui uma caixa de novas velocidades automática Ela até funciona bastante bem Querem ver Vou, tipo, na terceira Quarta Pá, funciona muito bem E se pusermos em modo totalmente manual Temos um botão aqui para pôr Porque agora meti mudança, não é? Meti mudança Ele vai em quinta Depois um bocado, ele pegaçado um bocado percebe que eu já não estou a usar aqui as patilhas Ele volta a entrar em modo drive e deixa-me estar outra vez Se eu pusermos em modo manual posso mesmo aguentar aqui as mudanças até onde quiser Ele até corta e tudo Ele só corta para aí as cheias e pouquinhas Por acaso é um motor pouco rotativo Também não precisa de mais Tem força que nem um bruto E tem binário com fartura Tem mais de 500 N de binário E portanto chega e sobra dar só 6.000 rotações por minuto Porque este é um carro que tem muita baixa e funciona bem A nível de modos de condução que isto tem vários Tem modo eco, modo confort, modo sport e modo sport plus E depois tem um individual em que vocês podem afinar todas as pequenas coisas individuais Podem pôr uma direção confort com um mapeamento do motor um bocadinho mais agressivo Com uma suspensão que tem dois níveis podem pôr num domínio nível intermédio Portanto este carro com esta jante nunca vai ser um carro confortável Não é o tradicional C confortável como vocês conhecem Este é um bocadinho mais firme E quando chegar aqui os dois modos de afinação Fica mesmo, fica mesmo, fica mesmo firme Agora, uma coisa que afixa é A configuração que vocês escolherem Aqui para escape, aberto, escape fechado, suspensão, não sei o quê Quando desligam o carro à noite e no outro dia de manhã vão arrancar Ele manteve tudo o que vocês acharam Em autoestrada tem uma vantagem Como é um carro que mantém aqui em modo eco E vão tranquilos, parece um diesel Nem faz barulho, é maravilhoso Depois, quando levanta um pé do acelerador, por exemplo Ele entra em modo vela Tem aqui mesmo o símbolo do eco Passa a um símbolo de uma vela De um barquinho à vela E as rotações caem ali para um relantinho 600 rotações por minuto mais ou menos E o carro vai desengatado Portanto ele desengata o carro E vocês vão à vela Tranquilo Portanto é antigamente andar desengatado Como isto é um carro com caixa automática Agora é um... vai desengatado Agora temos um smartphone Temos a oportunidade perfeita Para pôr em modo Sport Plus E... 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 Então e como é que ele mete a potência no chão, Hugo? Olha... Minha bem que fazia essa pergunta Estava deserto para fazer essa pergunta Este carro é um tração integral Ok? Portanto... Mas privilegia a tração traseira Portanto é um tração traseira Que empurra um bocadinho também de coisas para a frente Eu já andei com este carro Agora há dois dias Portanto já estou mais ou menos habituado Houve uns dias que estava a chover Foi totalmente oportuno, não é? Porque temos um cabrio Estava a chover Notava que ele tinha uma tendência sobrevideradora Graças ao facto de mandar a tração Mais para trás Do que para a frente Agora... Não é um carro que nos puxa para esse tipo de andamento A andar aqui... Uuuuuh... Não sei o quê... Não, porque este carro é um estradista É a fazer barulho Estão a ver? E é andar aqui a desfrutar do conforto Que tem o Mercedes Deste... Deste calibre E... E é para isto Modo Eco Mil rotações por minuto E andamos aqui neste descanso Uma coisa que as pessoas perguntam Ah, mas ser copé Ao ser descapitável faz diferença A nível da rigidez e não sei o quê Portanto, eu achei que Como o carro é descapitável E vamos experimentar a rigidez Não vamos experimentar a rigidez em circuito E em curvas e não sei o quê Vamos... Levantar aqui o carro um bocadinho assim Num... No morrozinho que eu encontrei aqui E que dá para pôr Como o carro tem uma suspensão muito firme Com pouca taragem Basta torcê-lo um bocadinho E ver se a operação da capota funciona De igual... Eu acho... Eu vou experimentar Pronto... Portanto, eu vou avançar Aqui para a frente Já está... Já torci-se um bocadinho Portanto, agora... O que eu vou fazer é... Tirar a capota Que é... Aqui... E agora vamos fechar Vamos lá ver Vamos lá ver Se ele chega aqui e encaixa da mesma maneira Ou se há aqui uma cena tipo... Ah... Espera aí... Momento da verdade Momento da verdade Momento da verdade Não... Parece um bastante alinhado Parece um bastante alinhado Parece um bastante alinhado Portanto, esta rigidez do cabrio... Check! Ainda estava a esquecer de mais um pack que este carro tem Que é o Night Edition Que são aqui estes pequenos aplicos pretos no espelho, ali no lipo de dianteiro, traseiro, saias laterais Encarece ligeiramente só 3.000€ Também coisinha pouca Portanto, em vez de custar 90.000€ custou 93.000€ Malta... Continuamos a seguir no Facebook, Instagram Façam like e subscrevam também o canal Se gostou do vídeo deixem um like aqui no vídeo Como é óbvio Eu agora vou pôr em Modo Sport Plus On The Night Pôr uma terceira E despedir-me até para a semana, tá bem? Tchauzão Malta Tchau